Cavalo Invisível Em Minas Gerais, a lenda do Cavalo Invisível é quase idêntica do Cavalo Fantasma. Só que lá, ele se manifesta nas noites de quaresma e somente aparece para aqueles que não fazem os sacrifícios da celebração, como jejuar e rezar. Ele passa correndo embaixo das janelas das pessoas para lembrá-las de sua descrença. Fernando de Noronha não é uma ilha conhecida apenas por suas belezas naturais. Lá, existe uma lenda que aterroriza moradores e viajantes, a lenda da Alamoa. Nas noites de sexta-feira, na Pedra do Pico, uma elevação rochosa de mais de mil pés de altura, aparece uma mulher branca e loira, completamente nua. Ela vem receber os curiosos que se aproximam da Porta do Pico. Mas, os viajantes que ali entram, atraídos pela beleza da mulher, nem imaginam o que lhes espera. A Alamoa se transforma em um apavorante esqueleto e, no lugar de seus olhos, dois buracos fundos e escuros aparecem. O curioso que entrou atrás dos prazeres carnais fica ali, preso para sempre. Gostou dessa versão da lenda da Alamoa? Então siga o canal para conhecer mais lendas e curiosidades sobre folclore e a cultura brasileira. A Cuca, personagem famoso do sítio do pica-pau amarelo, é representada por uma velha bruxa, corcunda, que tinha a cabeça de jacaré e garras. Ela é a bruxa mais brasileira que existe e, em alguns aspectos, se assemelha à lenda da pisadeira, pois anda em cima dos telhados das casas e entra pelo buraco da fechadura. A lenda da Cuca é usada por muitos pais para colocar medo em crianças teimosas, que não querem dormir à noite. Essa versão está muito presente nas cantigas de Ninar. E olha que curioso, você sabia que a Cuca nunca dorme? Que só dorme uma noite a cada sete anos? Quer saber qual a única coisa que pode ameaçar a Cuca? Colocar um pingo d'água caindo sem parar sobre a sua cabeça. Gostou? Então se inscreva no canal e conheça outras lendas do folclore brasileiro. A lenda do queijo do céu tornou-se popular em procissões na região nordeste. Trata-se de um queijo feito por anjos e que no paraíso só poderá ser servido aos maridos que foram fiéis às suas esposas ao longo da vida. Dizem que esse queijo todo mundo quer comer e que é grande e delicioso. Ele é feito pelos anjos e só existe no paraíso. Mas só poderá ser cortado e servido por esposos que em vida foram fiéis. É um símbolo da felicidade conjugal, como os famosos docinhos bem casados. Dizem que antigamente, quando o marido recusava a se acompanhar outros que traíam as suas esposas, eles falavam, esse homem pensa que vai cortar o queijo do céu. Você sabia que existem três formas de se matar um lobisomem? A primeira é enfiar uma faca de prato em seu coração. A segunda é acertar em seu peito um tiro de bala. E essa bala deve ter sido lambuzada na cera de uma vela que esteve no altar de uma igreja onde tenham sido celebradas três missas na noite de Natal. A terceira é falar três vezes Ave Maria depois que o lobisomem passar por sua casa correndo feito uma flecha. Ele vai explodir e desaparecer de vez. O lobisomem é uma criatura folclórica conhecida mundialmente. Por isso, existem inúmeros filmes e séries sobre ele. Em vários roteiros cinematográficos, uma das formas de se matar um lobisomem é o envenenamento por acônito. Quando o monstro é atingido pelo veneno, tirado de uma planta perigosa, ele morre imediatamente. Você sabe o que fazer quando está sendo perseguido pelo Curupira? Opção 1. Rezar e pedir proteção dos deuses. Opção 2. Gritar e invocar a Luíra do banheiro. Opção 3. Largar pelo caminho muitos cipós trançados. Se você respondeu a opção 3, pode ter certeza que a sua vida está salva. Deixar-se pós cheios de nós ou tranças pelo caminho vai fazer o Curupira parar de te perseguir para desmanchar os nós. E com isso, você ganha tempo para fugir dele. O Curupira é o protetor das matas e da caça. E por isso, ele só vai te perseguir se você resolver matar os animais por prazer e sem nenhuma necessidade. Ele é responsável pelos barulhos misteriosos que se ouvem nas florestas. O bicho de palha é uma moça que tinha um pai muito bondoso, viúvo e que se casou novamente com uma mulher muito má. Como o pai da moça viajava muito, a nova mulher a obrigava a fazer todo o serviço doméstico. Um dia, conversando com uma senhora sobre a sua triste sina, a moça disse que desejava fugir de casa, pois não aguentava mais a sua vida. Então, a senhora lhe presenteou com uma varinha de condão que poderia realizar todos os seus desejos. A moça não pensou duas vezes, fugiu de casa e, para se esconder, costurou uma grande capa de palha, deixando apenas uma fresta para enxergar. Ao chegar em uma grande cidade, ela foi pedir emprego em um palácio e lidera uma função de limpar as escadas e os aposentos desempregados. A moça não pensou duas vezes, mas o que está a ser 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 Obrigado.